E aí meu irmão, diga uma coisa pra mim, tem rebelde no seu terreiro? Você faz parte dos pró ou dos contra? Um salve com muita alegria a toda a galera da internet Eis aqui seu umbande boa, as suas cabeças de alfinete de informação de umbanda Aqui pelo Youtube Galera, umbande boa, vamos lá, balelinha né Não está associado a nenhum terreiro, federação ou associação É um trabalho autônomo É um trabalho de dois cidadãos de Sorocaba Que a gente tá tentando mandar informação de umbanda simples, rápida e bacana Pra que fique um negócio legal pra quem tá começando e quer saber mais de umbanda Hoje o tema é legal né Hoje é rebeldia no terreiro Eita nóis Aponte para mim um terreiro que não tem um rebelde E eu lhe indicarei o caminho do céu Não tem, porque não existe Você encontrar um terreiro que só tem gente disciplinada É a mesma coisa que você encontrar cabeça de bacalhau né É essas coisas que não acha Então, vamos começar gente A primeira pergunta que eu quero fazer pra você é o seguinte Eu já falei em algumas situações Hoje a gente tá fazendo um vídeo somente pra isso Eu sempre falo pra vocês o que? Vocês ao conhecer um terreiro Vocês começam naturalmente com uma assistência Vocês assistem um, dois, três trabalhos Conhecem Acabam gostando né Acabam se identificando com aquele terreiro Aí vocês buscam informação de como vocês poderiam Se entrosar, integrar mais o terreiro Seja como cambone, como trabalhador da casa Como médium Pra desenvolver sua medianidade Seja como for Você faz tudo isso Eu tenho que lembrar vocês gente Que ninguém em momento nenhum Enfia um revólver na sua cabeça E fala A partir de hoje você vai trabalhar nesse terreiro E você vai seguir as minhas ordens Ninguém faz isso com ninguém meu irmão Ninguém faz isso com ninguém Todas as pessoas que estão dentro de um terreiro Estão por livre e espontânea vontade Não existe nada que pressione você A menos que você se deixe pressionar Porque não é pra existir pressão de nenhum tipo Às vezes pode ser pressionado por um amigo Que já está dentro do terreiro Pela namorada, pela namorada É diferente Mas assim o terreiro em si Ele não te pressiona a fazer parte, a integrar Porém Eu acho que é uma coisa muito clara Não existe um contrato né Quando você vai baixar aplicativo Você baixa aplicativo lá Você concorda com todos os termos né Concordo Deveria ter um negócio desse pra você entrar no terreiro Você concorda com todas as regras E toda a normatização Todos os fundamentos desse terreiro Você tem que colocar lá Concordo Porque se você quer integrar uma casa É natural que você tenha que aceitar Tudo que existe dentro daquela casa Sejam regras Sejam fundamentos Sejam doutrinas Não importa Isso que eu não estou falando Se a casa é boa Se a casa é ruim Mas a partir do momento que você se propõe a entrar Pra mim fica meio claro Que você aceita essas condições É por isso que eu sempre falo Não vai nesse oba-oba De um, dois, três, trabalho Querer fazer parte da casa Tenha paciência Frequente a assistência da casa Converse com outros irmãos da assistência Aos poucos Tente contactar algum médium Conversar Pra saber como funciona Como são as coisas dentro do terreiro Pra depois de um, três, seis meses Você tomar uma decisão De aderir àquele terreiro Integrar aquele terreiro Ou não Porque tem muita gente que vai no oba-oba Ele assiste dois trabalhos Ele já quer fazer parte Quer fazer parte Quer fazer parte Daí o que acontece Vai cair no título do nosso vídeo Depois que ele tá lá Depois de três, quatro, seis meses Que ele tá no terreiro Daí ele começa assim Ah, eu não concordo com isso não O pai de santo pode falar o que ele quiser Eu não vou fazer desse jeito Ou senão Ah, no terreiro que eu vi Não funcionava assim não Isso pra mim tá errado, hein Eu acho que tá completamente errado Ora, meu Deus do céu Quer dizer então Que você veio pra quê? Você quis integrar o quê? Pra procurar problema? Pra procurar erro? Pra ficar apontando Onde estão os defeitos Daquele terreiro Eu já quero deixar uma coisa Bem claro, irmãos Que não existe terreiro perfeito Tanto quanto pelo corpo mediônico Pelos filhos de fé daquela casa E tanto porque é impossível Por mais que você queira acertar Não é sempre que você acerta A maioria dos pais e mães Eles querem educar seu filho Da melhor maneira possível Nem todo mundo acerta Tem filhos que dão maravilhosos Tem pais maravilhosos Tem filhos horríveis Então, gente Entendam uma coisa Não é fácil ter terreiro Não é fácil ser dirigente Não é fácil levar Um trabalho desse porte adiante Mas você vim Pra ficar Entrando em Facebook Falando mal do pai de santo Falando mal coisa do terreiro Ficar criticando irmão Ficar criticando irmã Eu falo pra você O que você está ganhando com isso? Eu trabalhei numa empresa E trabalhei por três anos e pouco Nessa empresa E nessa empresa Eu tinha um acúmulo de função absurdo O dia que eu saí Todos os funcionários Meus amigos do emprego Falaram Viu, você não vai entrar na justiça? Você não vai entrar na justiça? Você não vai entrar na justiça? Eu falei, não Por que eu vou entrar na justiça Contra os caras? Fui eu quem aceitei Aquelas condições Eu poderia a qualquer momento Falar, não Isso eu não aceito Mas eu não falei Eu aceitei Eu concordei com aqueles termos Por que que depois Eu vou ter que implantar A faca na costa dos outros? Então o que que eu fiz? Em determinado momento Eu fui lá e pedi a conta Eu fiz um acordo Na realidade E saí da empresa Mas é a mesma coisa Você, meu irmão Você está no terreiro Pra quê? Pra causar problema? Pra causar dissidência? Pra enfiar minhoca Na cabeça dos outros? Pra fazer fofoca Intriga entre os irmãos? Pra ficar todo o trabalho Causando um problema diferente? Às vezes declaradamente Às vezes por trás Dos bastidores Pro pai de santo? Viu? O que que você ganha com isso? Nada Aliás, eu quero deixar Uma coisa bem clara Com esse vídeo Que as pessoas Que tem essa mania Elas vão conseguir Um outro problema Que eu já chego lá Porque eu falo Você não está ganhando Nada com isso, meu irmão Você está conseguindo Antipatia de muitos Filhos de fé da casa Você está conseguindo Antipatia do pai de santo Aí a pessoa fala assim Ah, lá naquele terreiro Eu era perseguido Existem realmente Terreiros Onde os pais de santo Tem uma consciência Muito pequena E perseguem filhos Mas hoje em dia Eu vejo que está cada vez Menor a quantidade Desse tipo de terreiro Hoje eu vejo Que os pais de santo Na sua maioria Tenha a mente mais aberta Tenha uma consciência maior Do trabalho E da responsabilidade Que ele tem Com o terreiro E da liberdade E do livre-arbítrio Que os filhos possuem Por isso eu falo, meu irmão Não está contente No seu terreiro Verdadeiramente Seja educado Feche sua conta E peça pra sair Pede pra sair Zero dois Eu acho que é esse O verdadeiro caminho Sabe, meu irmão Se você está descontente Com o terreiro E você não consegue alterar A situação que está lhe causando Esse desagrado Esse dissabor Chega pro pai de santo E fala Olha, muito obrigado Por tudo que vocês fizeram por mim Muito obrigado Por ter me acolhido Eu vou ter que me ausentar Por um tempo Cuidar da minha vida Porque eu estou com Alguns problemas pessoais Você não precisa Entrar em detalhes Dos problemas pessoais Pelos quais você passa E se retire Eu acho que Na pessoa que vai Pelo lado da rebeldia O que ela está sendo Aí que é o detalhe importante Ela está sendo Uma ferramenta de obsessão Isso é uma coisa Complicada Por que eu falo Ferramenta de obsessão Claro que existem Casos e casos Mas tem muitos irmãos Que eles querem Ir de peito aberto Querem brigar com todo mundo Querem contrariar tudo Mas não querem ir embora Então o que você está fazendo O que? Os obsessores estão pegando A sua cabeça Pra você tentar o que? Desarticular Desestruturar Desagregar A harmonia Daquele terreiro Se você está entrando Dentro de um terreiro De umbanda Mesmo em que isso Seja inconsciente E você está causando Problemas Veja o preço alto Que você pode pagar Você já está pagando Na maioria dos casos E como será que vai ser Seu fim? Será que vai ser um fim agradável? Porque você não está Conseguindo ajuda Porque você não quer ajuda Se você não reconhece Que você é um problema Que você tem um problema Que a entidade Sempre vai perguntar pra você Qual é o seu problema? Se você não falar Olha, eu estou com um problema Que eu estou causando problema Pra todo mundo aqui dentro E não consigo mudar A entidade vai te orientar A humana pode te ajudar Mas normalmente As pessoas que passam Por esse problema De ser rebelde De querer causar problemas Dentro de um terreiro Normalmente Ela não tem simancol Ela simplesmente Ela acha que não tem problema Porque o problema É com os outros E não é com ela E isso não existe Meu pai Meu pai de carne Meu pai de sangue Ele falava uma coisa interessante Quando uma pessoa Fala que você está errado Existe uma grande chance De você estar certo Se duas pessoas falarem Que você está errado Ainda existe uma pequena chance De você estar certo Mas se três Ou todo mundo Estiver falando Que você está errado Velho Você está errado mesmo Acorda pra cuspir Não é assim que funciona Muita gente não volta atrás Por causa de orgulho Que é um outro pecado Capital Que ele vai junto Com a vaidade O orgulho faz parte Da vaidade Nos pecados capitais Então e o que é que leva Um médium Filho de fé A derrocada Leva ao buraco Mais do que a vaidade Fala pra mim Meu irmão Você pode não perceber Mas isso pode estar acontecendo Com você Então eu falo Se o clima já ficou ruim Onde você está Faz o que eu falei Agradeça Peça licença E saia Busque um novo espaço E tente não errar mais O que Jesus falou Pra Maria Madalena Quando ele salvou ela Do apedrejamento Ela Ai obrigado 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 Ele falou Seus pecados estão perdoados Vá e não erres mais Vá e não cometa mais pecado Vá e não crie mais problemas Este é o conceito Se você quer melhorar Este é o conceito Porque se você vai Se você participa Se você vai integrar Uma religião espiritualista E você realmente Não compreende Que você tem que estar Em harmonia Consigo E com os seus irmãos Então significa Que você está No lugar errado Meu irmão De verdade Não me leva mal Isso é a pura verdade Qual é o antônimo De rebeldia É disciplina É difícil gente É É difícil ter disciplina Pra tudo na vida É muito difícil Ter disciplina Eu falo que disciplina É que nem um músculo É que nem eu falo A pessoa vai na academia Em três dias Ela não vai criar Uma musculatura Vai ficar fortão Vai ficar bombado Vai ficar marombadão O que ela precisa De paciência Determinação E disciplina Disciplina com alimentação Disciplina com horário de exercício Disciplina com hora de dormir Com uma série de coisas Da mesma forma Eu falo que a disciplina Também é um músculo Que deve ser exercitado E você vai alcançar a disciplina Somente através do tempo E por que eu estou falando de disciplina? É impossível você integrar Qualquer organização Se não tiver disciplina Se você trabalha num lugar Não importa se é pequeno Médio ou grande Se não tiver o mínimo de disciplina Você não fica Porque você vai ser visto Como um problema Você não será visto Como uma peça Que faz a máquina rodar Você vai ver como uma peça Que faz a máquina enterrar Então você certamente Será substituído Dentro de um templo religioso Se você tiver autocrítica Busca o terreiro de um bando Não somente para integrar Mas para se tratar Para se cuidar Para pedir esta graça Que você possa conseguir Fazer uma auto reflexão Olhar para dentro de si mesmo Ver o que está errado E começar lentamente a mudar E para isso também exige disciplina Como eu falei Tudo depende de disciplina Um terreiro Você pode não entender Claro que um bando de boa existe Existem livros Existem sites Existem palestras Existe muita coisa bacana Para estudar E para aprender Mas não adianta Você aprender Uma quantidade imensa De informação Você absorver Essa quantidade imensa De informação Se você não tiver disciplina Para utilizá-las E sempre dentro De um terreiro de um bando Você vai acabar tendo um mestre Seja ele Seu pai Ou mãe de santo Seja um médium Seja uma entidade Todo mundo vai ter um mestre Eu tive Os meus mestres Que não foi um só E continuo tendo Continuam aparecendo Os meus mestres Porque eu continuo aprendendo Eu também Ainda não sou ninguém E tenho certeza Que partirei Desta encarnação Sem saber nada Mas tentando melhorar A cada dia Tentando aprender A cada dia Tentando aplicar Este conhecimento A cada dia E tentando ter Uma vida melhor E mais harmoniosa A cada dia Se você entra Dentro de um terreiro E você não tem disciplina O que acontece? Começa a dar tudo errado Então entre Como um cordeiro Observe Existe um ditado Na Umbanda Que fala Filho de Umbanda Escuta muito E fala pouco Então vá Observe Pergunte Aprenda Absorva conhecimento Viva o terreiro Como se fosse Quase como também Uma entidade Que está ali Observando Vivenciando E adquirindo Experiência E conhecimento Ali dentro Isso sim Vai fazer Essa disciplina De você manter Esse calmo E mesmo sem entender E sem concordar Com muita coisa Você está lá Observar Para entender E se no momento Que você não entender Você não concordar Mais com aquilo Chegou o que? Voltamos Aquela etapa lá atrás Muito obrigado Por esta casa Ter me acolhido Muito obrigado Por tudo que vocês me fizeram Eu tenho problemas Pessoais e particulares Para resolver E eu vou me retirar O que não justifica É que nós tenhamos Uma associação religiosa Um templo religioso Como é um terreiro de Umbanda E nós não tenhamos O que? A harmonia Lembre-se Toda maçã podre De uma caixa de maçãs Deverá ser retirada Removida Para que não cause A podridão A todas as outras frutas Contidas naquela caixa E eu lembro a você Meu irmão Se você não está percebendo E você está sendo Objeto do plano espiritual inferior Objeto de obsessão Instrumento de obsessão Se cuide irmão Porque hoje pode parecer Que só tem problema no terreiro Com o tempo Você vai ver que esses problemas Começam a contaminar A sua vida pessoal A sua vida familiar A sua vida profissional E quando você ver Já vai ser muito tarde Se você não faz Autorreflexão Se você não sabe Ter disciplina Para poder olhar Para dentro de si Ver o que está errado Se você não sabe Uma pessoa que mais escuta Do que fala Você certamente Pode estar incorrendo Nessa coisa De ser um rebelde Mesmo que não seja O seu objetivo Mesmo que não seja A sua intenção Você pode causar Tantos problemas Que depois você não vai Mais conseguir voltar atrás E vai lhe trazer Muitos prejuízos Do ponto de vista material Provavelmente Ter que se afastar Daquele terreiro Do ponto de vista espiritual É você poder Chegar a ser Um instrumento De obsessão E isso trazer Muitos outros Malefícios Na sua vida E galera Esse era o vídeo De hoje Agradeço Todo mundo Que continua Tendo o maior carinho Com o nosso trabalho Com o meu trabalho Com o trabalho do Newton Obrigado gente Obrigado de coração Por tudo que vocês fazem Tornou esse canal Um canal grande Um canal visto Um canal assistido Agradeço A todo mundo Que faz parte Da nossa vida E faz um Bande Boa Cada dia a mais Um canal melhor E um canal maior Se gostou Deixa seu like Não deixe de se inscrever Participa do canal É você quem faz o canal hoje Manda seu e-mail Manda seu comentário Aqui no Youtube Manda pelo Facebook Manda pelo Google+, Participe É importante a sua participação O Bande Boa É feito de você Para vocês E eu quero fazer um convite Para você Dia 13 de Fevereiro Inicia-se na casa Onde eu participo Onde eu sou pai pequeno O curso de iniciação A Umbanda É um curso Que será ministrado Por mim Mas esse curso Será presencial Você tem que estar presente Para fazer o curso Não será pela internet Não será à distância Eu peço que quem te interessar Pode aqui mandar e-mail Para a gente Já vou adiantar para vocês Começa dia 13 de Fevereiro É um sábado sim Um sábado não É no dia 13 de Fevereiro Depois no dia 27 de Fevereiro E assim Concomitantemente Até o final de Novembro Onde encerraremos Com um grande batismo E esse curso Tem o objetivo De dar uma ideia Completa de Umbanda Para vocês O curso que vai passar Para vocês Tudo sobre Umbanda De uma forma lógica Vai ter todo o material Apostilado para vocês Que depois se tornará O meu primeiro livro E também teremos Algumas aulas práticas No meio do caminho Mas eu faço questão Que você se puder Se estiver próximo A Sorocaba Se tiver disponibilidade Para se mobilizar Em sábados A tarde Para Sorocaba O curso começa Dia 13 de Fevereiro Às 13h30 da tarde Termina Às 18h Sábado sim Sábado não O valor da matrícula É R$50 As mensalidades São R$85 Para quem se interessar Galera Quem quiser Manda informação Aqui no Manda de Boa A gente manda para vocês Tudo o que vocês precisam Para quem se interessar Em fazer esse curso E você sabe o que eu quero? Você sabe o que eu quero? Além Se você puder fazer o curso Sabe o que mais eu quero? Eu quero Que você fique de boa Eu peço ao meu pai Oxalá Que abençoe Todos os integrantes De todos os terreiros de Umbanda Que todos os terreiros Possam ser um coração pulsante De amor, de equilíbrio E de harmonia Que todos possam encontrar Dentro de seus terreiros A felicidade E a plenitude Que todos buscam Para que assim possamos Encontrar todos A paz e o equilíbrio Que Oxalá Abençoe a todos E até a próxima Fala meu irmão E aí Tem rebelde no seu terreiro? Tem gente que está procurando Chifre na cabeça de cavalo? Então vamos lá É isso? Não estou contente Eu imaginava Nem conheço O meu eleitorado E aí meu irmão? Diga uma coisa pra mim Tem rebelde no seu terreiro? Você faz parte dos pró Ou dos contra? Gostei Eu sabia Está contente? Você não consegue alterar Aquela situação? Não precisa causar problema Olha, muito obrigado por tudo Por ter me acolhido Está descontente É, está descontente Por quê? Você falou que está contente Eu falei Você não está contente Ah, então não apareceu Este é a ideia Porque nós temos que procurar Uma religião espiritualista Esta é a ideia Fica melhor Eu nem sei onde eu usei mais isso Nem sei Na sequência da Maria Magdalena Esta é a ideia Mas eu não sei qual é a ideia Vai e não erre mais Vai e não erre mais Vai e não erre mais Eu só tenho a agradecer Ai, caramba Coisa feia Enfia no dedo No nariz Mas assim Não é possível Vai fechar Cada vez melhor Do curso? É Na casa O Dudu não chegou Ele quer fazer festinha Os cachorros me perseguem Vai, manda ver Tinha que nem um amigo meu Eu chegava para mim Assim Se eu convidasse para sair Você aceitava Claro que não Eu falei Então não vou convidar Então capricha na bênção E eu peço ao meu pai Oxalá Que abençoe Todos os meus irmãos Que estão desencontrados Que estão com as ideias É Ideias, olha Não é Estou disposto Uma Messa Outro Um Estou disposto A Messa A Messa Legenda por Sônia Ruberti